Olá gente, tudo bem? Começando mais uma semana, chegando por aqui para mais uma mensagem do dia. Agradecendo a Deus pela vida e agradecendo você pela atenção, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho, dedicado a este nosso momento de reflexão. Nossa mensagem de hoje está maravilhosa e eu gostaria de compartilhar com você este texto que diz assim, olha, o quarto dedo. Escute, dois pastores ingleses estavam passando as férias de verão nas belíssimas montanhas do país de Gale. Caminhando pelos campos encontraram um menino pastor de ovelhas que estava apacentando seu rebanho. Pensando na metáfora da obra do pastor de ovelhas, provocaram uma conversa com o pastorzinho. Descobriram que ele nada sabia de Deus, de Bíblia, de Cristo, o bom pastor, nem de igreja. Esforçaram-se então por ensinar o Salmo 23. Para facilitar a memorização, sugeriram associar cada versículo a um dos dedos da mão direita. Assim, ao dizer cada versículo, o menino seguraria com os dedos da mão esquerda, os dedos correspondente ao versículo. Fim das férias, os pastores foram embora e rapidamente se esqueceram do episódio. No verão seguinte, voltaram caminhando. Caminhando pela redondeza, um dia pararam na sede de uma fazenda para solicitarem um copo d'água. Enquanto a atendente estava buscando a água, ficaram observando um quadro sobre a lareira. Quando a senhora chegou, com a água, um deles comentou que aquele jovem da foto se parecia com alguém que eles haviam conhecido. E a senhora disse que seria impossível, pois aquele era seu filho, morto no último inverno e meio a uma tempestade de neve. Morrera procurando uma ovelha extraviada. Um dos pastores se lembrou do encontro do verão anterior e comentou com a mãe. Estava manifestando interesse? Comentou. Há uma coisa de todas? Vocês talvez podem me explicar então. Ao ser encontrado, vimos que o corpo dele havia caído num precipício e estava congelado. Mas os dedos da mão direita seguravam firmemente o quarto dedo de sua mão esquerda. E vocês, sabem qual o versículo correspondente ao quarto dedo? Escute. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4 Deus nunca nos deixa, mesmo que as situações de nossas vidas sejam desfavoráveis. Eu contigo estou e te tomo pela mão direita e te ajudo. Esta é a nossa reflexão de hoje. Mensagem da página rivalciro.com.br A autoria eu não conheço, mas é uma bela reflexão e um baita de um puxão de orelha. Talvez você esteja passando por um vale, um vale difícil, por um deserto complicado. Mas, lembre-se do quarto dedo e o que lhe corresponde no versículo 4 do Salmo 23. Pense nisso. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a nossa semana, porque está começando tudo de novo. Um grande abraço para você. Estamos no Facebook, no Youtube, no Instagram, na Costa TV e também no WhatsApp. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Comente o que você achou da nossa mensagem de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.